Eu já te esqueci, só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Como é que tu aparece do nada? Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você Não tem chance de de novo a gente acontecer Paga aí pra ver, eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Já te esqueci, só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Oh, 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 oh Deixa eu te dizer, já superei você Não tem chance de de novo a gente acontecer Paga aí pra ver, eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Já te esqueci, só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Já te esqueci, só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Já te esqueci, só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou 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 Música